Peraí, o que é isso aí? Vamos lá. Quem que é esse cara aí? Acho que é o Bolsonaro, hein? Bolsonaro chegando no Congresso, em Brasília. Mas o que esse homem tá aprontando de novo aí? Olha lá. Ele foi se reunir com o embaixador de Israel, que veio trazer vídeos capturados do grupo terrorista Hamas. Essa reunião não foi transmitida para a imprensa, porque as imagens são muito fortes, né? Pediram para a imprensa se retirar e depois passaram o vídeo e chamaram o Bolsonaro, o pessoal do PL, que eles sabem que apoia Israel. E não chamaram ninguém do Itamaraty, também não chamaram ninguém do governo, nem do Palácio do Planalto, nem do governo Lula. Então tá aqui, pessoal, a reação do governo. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, o embaixador de Israel no Brasil entrometeu-se indevidamente na vida política interna do país, num ato público com o inelegível Jair Bolsonaro, realizado em pleno Congresso Nacional. É totalmente condenável a manipulação. E por aí vai. É um tweet longo aqui. E ela dando uma lição de moral no embaixador de Israel. Lindbergh Farias, passou do limite. O embaixador de Israel, Daniel Zoschen, cruzou a linha do aceitável. Criticou publicamente Lula e o governo que, desde o início do conflito, só pregam e trabalham pela paz. E agora se reúne com Bolsonaro e bolsonaristas para fazer política? O Paulo Teixeira, o embaixador de Israel vai ajudar a tirar os brasileiros da faixa de Gaza? O embaixador de Israel no Brasil tem a consciência de que sua ida ao Congresso Nacional, acompanhado do inelegível, inominável, teve repercussão na política nacional? E veio imediatamente a resposta aqui da mídia e do próprio Itamaraty. Ontem o embaixador de Israel fez um ato com o Bolsonaro, desembarcou no Congresso Nacional para um ato com o Bolsonaro e deputados de extrema direita, disseminadores contumazes de fake news, muitos deles investigados pela Justiça do Brasil, para fazer um ato político. Deputados de extrema direita, disseminadores contumazes de fake news, e muitos deles investigados pela Justiça. Então, quer dizer, já tem uma sentença aqui, né? Governo brasileiro, Palácio do Itamaraty, Palácio do Planalto, ambos os lados, eles fazem a avaliação de que o embaixador está numa rota equivocada. Equivocada. Quer dizer, estão avaliando a diplomacia de um país estrangeiro que está aqui no Brasil, com a sua representação aqui no Brasil. Então, eu acho que o equívoco aí é da própria diplomacia brasileira, porque isso não é uma coisa que se deva fazer dentro dos trâmites diplomáticos. é se notabilizando por posições controversas. Ele já foi chamado, e esse dado é novo, três vezes no Palácio do Itamaraty para dar explicações sobre coisas que disse ou avaliou politicamente de público. Já intimaram o embaixador já três vezes para dar explicações lá no Itamaraty. Ontem, perdão, à noite, o ministro Mauro Vieira enviou uma mensagem a seu contraparte em Israel, cobrando, fazendo uma cobrança. Olha, a promessa era de que os brasileiros são 34 pessoas que estão no Grupo do Brasil para voltar da faixa de Gaza, tivessem chegado na quarta-feira, não vieram. E agora? Até hoje, pelo banho... Bom, eles não vieram porque já saiu na imprensa aqui as informações atualizadas de que a Polícia Federal já prendeu suspeitos de planejar ataques aqui no Brasil, que são do Hezbollah, e isso pegou muito mal. E o Egito fechou a fronteira com Gaza depois de saber que o Hamas escondeu terroristas em ambulâncias. O grupo terrorista Hamas escondeu alguns de seus integrantes em ambulâncias que transportavam feridos à faixa de Gaza. Com isso, as 34 pessoas, à espera de repatriação ao Brasil, encaram mais um possível adiamento. Então, esse é o motivo pelo qual essas pessoas não foram repatriadas e não chegaram ao Brasil. Israel identifica o governo Lula como um rival. Eles apoiam os inimigos deles. Por exemplo, aqui tem uma reunião do Lula com o presidente do Irã. Também teve aquele incidente que foi a permissão de um navio iraniano atracar no Brasil. Isso daí gerou muita suspeita, muito desconforto para a diplomacia brasileira e para as relações, inclusive, com os Estados Unidos. E aqui no final, para fechar... Ontem o embaixador de Israel fez um ato congelador até que esses brasileiros voltem. Agora, a resposta virá, no momento adequado, ao embaixador de Israel. Leilânia. Quer dizer, a resposta do quê? Isso aqui parece mais uma ameaça do que uma resposta. Então, o Brasil vai fazer o quê? Vai retaliar? Vai expulsar? Vai pedir para trocar o embaixador? Que tipo de atitude que se espera disso? Uma ameaça velada aí. Então, essa é a notícia que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado por ficarem até aqui. E espero que vocês comentem e deixem suas opiniões. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.